Essa aqui é muito importante, que é você estudar tópicos basais todas as semanas. Lilian, o que são tópicos basais? Esse é aquele momento em que muita gente não sabe o que é isso, tá tudo bem não saber o que é isso, porque ninguém chega na escola e fala, agora vamos aprender tópicos basais, né? Olha só, tópicos basais são aquelas matérias tão bestas, mas tão bestas, que você acha que elas não são importantes. Por exemplo, operações básicas da matemática, ou então, sei lá, conjugação verbal, sabe? Conjugação verbal nem tanto, né? Mas operações básicas da matemática, gráficos, enfim, matérias muito básicas que a gente aprendeu lá no comecinho do fundamental e que pensa que não são importantes. Só que essas matérias, né, esses tópicos basais aí, como eu falei, eles vão ajudar muito você na hora de estudar tópicos um pouco mais difíceis. Então, por exemplo, se você não sabe regras de três, você provavelmente vai ter muita dificuldade com porcentagem, com estatística, enfim, que são tópicos um pouquinho mais avançados, sabe? Então é muito importante que toda semana você estude tópicos basais. Coloca lá em que das matérias que você tem que estudar sempre um tópico basal, tá? Bora pra mais uma colher de chá também, que também foi uma coisa que eu falei ano passado, mas eu sei que tem muita gente nova chegando aqui. Então, uma outra colher de chá importante é você mesclar as matérias na sua rotina de estudos. Muita gente pensa assim, vou estudar só história hoje, só matemática amanhã, só biologia depois, ou então esse mês só matemática, mês que vem só biologia, enfim. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro, ele acaba saturando. O que é saturar? É quando você joga tanta informação de uma mesma coisa no teu cérebro, que ele não quer mais saber daquilo. E chega um momento em que você não consegue mais absorver aquele conteúdo. Então, é muito importante que você mescle os assuntos, e mescle assim, ó, coloca um fácil junto com um difícil, sabe? Um que é fácil mais ou menos ali, enfim, pra que você consiga absorver melhor tudo que você estuda, e também pra ter uma noção geral de tudo, porque o vestibulinho cobra todas as matérias, né? E nenhuma matéria vai ter um peso maior que a outra. Então, se você coloca, por exemplo, de estudar só uma matéria num mês, se você, sei lá, quebra o braço, fica um mês sem conseguir fazer resumos e tal, vai ter um mês perdido de uma matéria, sabe? Agora, se você mescla tudo, pelo menos o básico de todos os conteúdos você já teve. Por isso que é muito importante que você fique mesclando aí os conteúdos que você estuda. Belezinha? 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 O que é isso?